O Corinthians, líder do campeonato, em fase muito boa, tem o Chicão fora do jogo, mas em compensação o time continua com aquele excelente entrosamento. O Guarda está marcando agora a falta sobre o Diego Souza, e os jogadores do Corinthians reclamaram muito de que o Diego teria feito falta, enquanto que o Ceará abre o placar sobre o Atlético Mineiro. Um para o Ceará, bom gol para o Marcelo Picasso, que por sinal está voltando hoje. Centroavante Marcelo Picasso a ser titular do time do Ceará. E o Galo em crise depois da goleada sofrida por o Internacional por 4 a 0. Primeira falta, primeira possibilidade para Juninho Pernambucano, um dos grandes chutadores dos últimos 10, 15 anos do futebol brasileiro. 34 metros e 70 a distância da Borapá, para a linha de gol. O Juninho está autorizado, partiu o Juninho, já bateu no canto, gol! O Juninho Pernambucano! O Juninho Pernambucano! O Deizinho está de volta! Juninho Pernambucano! O Exílio chutador dos mais completos dos últimos tempos do futebol brasileiro! O que que dá bola na linha da área? Observe lá! E a linha acabou fazendo com que a trajetória mudasse! O Júlio César caiu atrasado! E o Juninho foi para a torcida! Foi para o abraço! Na segunda vez que ele botou o pé na bola! É uma das grandes armas do Juninho, né? Não só na cobrança direta, mas nos passes, nas bolas paradas. Mas dá de volta o Juninho, 56 gols com a camisa do Vasco, bastaram dois minutos para o Júlio já dar um cartão de visita. E que cartão, hein, Júlio? Realmente, Luiz, eu acho que essa expectativa que existia, primeiro que a gente está falando de um profissional, na verdadeira acepção da palavra. Inclusive, o Juninho ficou nesse período agora, antes de vir para o Vasco, treinando com o Vitorino lá no Catar para chegar aqui em ótimas condições. Segundo, ele passou todo esse período agora, quando chegou, treinando falta para o quê? Para começar, Saminha está com a bola. Você vê que ele dá uma batida diferente daquela que normalmente ele bate com o peito do pé.